Esta campanha deve servir e é importante que ela sirva para que cada partido se possa afirmar relativamente às suas ideias sobre a Europa. E o Bloco de Esquerda quer fazer desta campanha uma campanha sobre os temas que dizem respeito às pessoas. Quando nós falamos sobre o Estado Social, quando falamos sobre guerra e sobre paz, quando falamos sobre alterações climáticas, quando falamos sobre política industrial, sobre crescimento económico, sobre salários, nós estamos a falar sobre decisões que estão a ser tomadas na Europa todos os dias. Todos os dias em Bruxelas são tomadas decisões que nos afetam a todas e a todos a cada momento das nossas vidas. E o que é preciso, e o que é preciso que as pessoas em Portugal também saibam quando vão votar, é que estão a votar nos candidatos que as defendem todos os dias nessas decisões. E é por isso que está aqui esta lista capaz de defender toda a gente nessas decisões. Que a campanha europeia seja uma campanha sobre como a Europa nos afeta e como nós podemos defender uma Europa de paz, de solidariedade e de comunidade. Será esse o esforço e o compromisso do Bloco de Esquerda? Estou a fazer isso com uma questão de discussão. O Bloco de Esquerda não defende a saída do euro e a saída do euro não é o debate com o qual nos confrontamos neste momento. A Europa enfrenta enormes desafios que vão das alterações climáticas, à guerra, à necessidade de responder pelo Estado Social. É sobre esses desafios que nós queremos responder. Certamente que há regras do euro que têm que ser alteradas e têm que ser alteradas para permitir investimento público, para permitir uma transformação ecológica, para permitir Estado Social, investimento no SNS. Esse é o debate que nós queremos fazer. Queremos fazer o debate sobre as regras do Banco Central Europeu que castigam as pessoas na prestação do crédito à habitação. Esse é o debate que queremos fazer porque é o debate que interessa à vida das pessoas todos os dias. E eu julgo que todos nós temos a clara perceção que neste momento na Europa se está a decidir muito do que é o nosso futuro coletivo. Nós temos grandes desafios, desafios da guerra e da paz, desafios climáticos, desafios dos serviços públicos, desafios com repercussões muito concretas na vida das pessoas. Qualquer pessoa que paga a prestação da sua casa e a viu duplicado por causa das decisões do Banco Central Europeu sabe como, enfim, o que está a ser decidido hoje na Europa é a sua vida e a sua vida todos os dias. Temos um momento de grandes tensões na Europa. Há quem acha, há quem tenha desistido de qualquer projeto coletivo, há quem tenha desistido do Estado Social, de uma ideia de comunidade, do que pode construir uma democracia forte e com direitos para todas as pessoas. Nós, no Bloco de Esquerda, não desistimos dessa ideia. Achamos que é muito importante disputar umas eleições europeias que são uma disputa por democracia, por Estado Social, por responder aos grandes desafios do nosso tempo, do clima, da paz, das condições concretas da vida das pessoas, desta ideia de comunidade que nos pode permitir a todos um futuro melhor. É claro que nós disputamos sempre o melhor resultado possível. Se aumentássemos melhor ainda, eu diria bem que quem vota é que escolhe e escolhe quem acha que pode defender o seu país, defender a sua capacidade de ter habitação, ter saúde, ter educação. Mas eu diria também defender esta ideia de que na Europa temos de ser uma comunidade que acredita nos direitos humanos, que acredita na democracia, que não desiste de um futuro melhor.